A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Recode é o nosso programa de formação atual, o Recode vem de reprogramar, o nosso grande convite é reprogramar, é convidar as pessoas para reprogramar suas próprias vidas. E esse curso tem, além dos elementos tecnológicos que fazem parte do conteúdo, ele tem alguns temas transversais que nós trabalhamos em meio a esses temas tecnológicos, que vai provocar com que as pessoas consigam desenvolver habilidades socioemocionais do século XXI, que são algumas habilidades que estão prescritas na agenda de 2030 da ONU, muito focadas nos objetivos de desenvolvimento sustentável da população. Então nós trabalhamos com algumas competências e eu posso citar algumas como protagonismo, que é convidar as pessoas a assumirem um lugar mais efetivo nas suas próprias vidas e não ficarem apenas refém daquilo que é oferecido para elas. É um pouco mais do que liderança, também cocriação, que é o fato de elas se constituírem em times e juntos elas pensarem como que elas podem, por meio desta equipe, criar juntos soluções. Na aula de hoje a gente colocou os nossos planejamentos, o que a gente quer para o futuro, entendeu? Eu coloquei que eu queria, para o meu futuro, eu quero continuar fazendo um curso, não importa se é de informática ou de outra coisa, nesse momento eu não estou estudando. Por isso que eu quero continuar fazendo o curso, informática, inglês, não é o que eu quero, entendeu? O que eu quero é fazer um curso de gastronomia, mas a minha mãe acha que gastronomia não é uma coisa para mim, então eu vou pelo lado dela. Então eu quero fazer um curso de informática, assim como eu estou fazendo, fazer um curso de inglês para eu saber já falar inglês. Esses são os meus planos para o futuro. Não parar de estudar, mesmo que esse ano eu não continue estudando, mas ano que vem eu vou estar estudando e continuar fazendo curso, estudar, fazer curso, até arrumar um emprego. Não, eu nunca mexi no computador. Quando eu entrei na aula, mal, mal eu sabia ligar o computador e foi o maior trabalho. Eu não mexi no computador, não. Meu negócio mesmo era só celular mesmo. Essa geração agora da gente só usa celular mesmo. O computador é, como a gente diz, é coisa de velho. Dependendo da sua criatividade, você consegue fazer um livredo, até mesmo um livro. Hoje, dentro do programa Recode, nós temos três grandes cursos, que é a introdução ao mundo digital, onde nós trabalhamos como a pessoa consegue utilizar a internet, navegar na internet com uma produtividade. Então não é a mera navegação, mas como que ela usa a internet para o seu desenvolvimento pessoal, para entender oportunidades de estudo, trabalho e empreendedorismo. Na sequência, nós temos um curso que é um grande convite ao empreendedorismo, que é modelagem de aplicativos com noções de gestão de projetos. Essas noções de gestão de projetos são alinhadas à metodologia do PMI, ao conteúdo deles agregado ao nosso. Quando o jovem entende isso, como ele consegue aterrissar uma ideia, sistematizar essa ideia para que ela se torne um produto, ele começa a modelagem de aplicativos. E aí ele começa, é um grande convite para ele empreender. Ele percebe quais são as oportunidades, os problemas que tem na comunidade dele e desenvolve um aplicativo, ainda no âmbito de prototipagem, para resolver esses problemas ou para aproveitar essas oportunidades. E um terceiro curso, que é a introdução à programação por meio de jogos de lógica, onde a gente tenta desmistificar um pouco de que programação é algo muito complexo e talvez muito nerd dentro de uma linguagem atual dos jovens e mostra que é algo que ele pode fazer dentro de uma maneira bem lúdica. Então a gente faz jogos de lógica, onde tem uma série de associações que vão provocar no jovem essa percepção de que o pensamento computacional e a programação nascem desse entendimento lógico, como que você combina dois elementos e que isso resulta num terceiro elemento que vai virar, no caso de programação, uma função. Então a gente tem esses conteúdos. Você vai colocar lá, igual estava ali, ver o nome é... Através do curso da informática, a gente dá uma noção de como ele pode ter o dinheiro, como ele pode adquirir a renda dele, de uma maneira legal, de uma maneira honesta, porque aqui a gente é muito cercado por má influências. Aqui, perto da nossa unidade, a gente tem duas bocas de fumo, então é muito fácil o jovem se interessar por aquela realidade dali, que é o dinheiro fácil, não é uma vida agitada. Então a gente aqui, a gente tenta dar essa noção de que ele não precisa estar ali para poder ter uma renda. Ele pode ter uma renda também, com seu esforço, e utilizando essas ferramentas que a gente dá. É até porque, se ele consegue ter essa renda, ele não vai ficar mais preso aqui a essa realidade da comunidade. Para mim, hoje, o principal ativo do CDI é a nossa metodologia, que ela busca muito mais do que ensinar tecnologia. Mas é como olhar a tecnologia como uma principal ferramenta. Enquanto a gente faz isso, a gente resolve o problema social, a gente desenvolve nessas pessoas que participam dos cursos, competências que são ímpares para o momento de mundo que nós temos hoje. Obrigado. Obrigado.